Fala galera, Skyhunt é na área, trazendo pra vocês mais um vídeo de Bleach e Mortal Soul E dessa vez galera, estou aqui pra comentar sobre os personagens que trazem resistência para o seu time É isso mesmo galera, eu sei que tem personagens que trazem muito mais do que apenas a resistência né Como recuperação de HP, enfim, fazer com que o personagem não morra Mas o foco desse vídeo galera, é falar sobre os personagens que vão estar trazendo uma maior resistência para o seu time Isso aí é muito importante galera, principalmente se você quiser fazer um time de 3 almas Ou até mesmo um time de Deus ou Criador, você precisa aí ter personagens que tragam resistência para o seu time Não somente ataque Mas galera, antes disso eu vou estar passando aqui, a gente está comentando né Vou estar passando aqui o código da Ioruit que saiu ontem galera, foi aniversário da Ioruit Parabéns a Ioruit, até errei o nome aqui Mas enfim galera, aniversário da Ioruit, vamos estar passando um código para elas aqui A minha já está quase 5 estrelas galera Já veio 2 eventos aí de troca em que eu consegui 50 frags, já estou com 103 Vou para 106 provavelmente né, que eles sempre dão 3 fragzinhos aí para a gente E estou muito próximo de estar botando a minha 5 estrelas e finalmente liberando as runas, beleza? Vou passar o código para vocês aqui É Ioru 0101 Beleza galera, ah e de bônus ainda veio aqui, fragmento da Ioruit, o R galera Agora está vendo assim né, não somente do personagem, mas por exemplo aqui se for do Ikako Vai ser de todos os Ikakos que estiverem no jogo Por exemplo também, eu estou doido para vir aqui no caso o aniversário da Neliel né Porque a Neliel galera, tem a Neliel pequenininha, tem a Neliel grande, tem a Neliel grande de novo Tem a La Cavala, tem a Natal e tem tudo cara, muito bom cara E o código abrange a todos esses personagens, que é o certo né Bem galera, antes de começar a falar aqui cara, não esquece de deixar o likezão para a gente aí Seu like é muito importante para ajudar o canal a crescer Galera, se você não é inscrito, se inscreva no canal e ativa todas as notificações Para não perder nenhuma novidade galera, beleza? E vamos que vamos para o vídeo Como eu falei galera, o foco aqui é falar sobre a resistência galera Então vamos falar um pouquinho sobre essa parte de personagens que trazem isso para o seu time Galera, vamos lá, primeiro personagem aqui galera, eu vou estar falando de um personagem chamado Aizen Tartaruga É isso mesmo, este Aizen aqui galera, tem um ponto muito importante na sua passiva Que quando o Aizen e mais um personagem Tartaruga estiver em combate O dano recebido por todo o seu grupo aí é reduzido em 15% Claro que isso aqui galera, não é exatamente a resistência em si Porém, isso traz uma maior resistência para o seu time também E fora, aqui também, essa parte do escudo Como eu falei, tem outros bônus que o personagem consegue dar para o time Mas meu foco aqui é pegar o principal galera, beleza? O principal do Aizen aqui, basta ter o Aizen e mais um Tartaruga, beleza? Próximo personagem aqui galera Próximo personagem é a Momo Que pode ser muito bem colocada no suporte de um time Ela comba bem legal, cara, comba bastante mesmo E a habilidade dela aqui de ataque vai trazer ataque, taxa de dano, taxa de penetração Mas na passiva dela galera, a taxa de resistência dela aumenta E quando ela está em combate Todos da equipe ao realizar ataque comum ou combo Tanto faz No caso aqui né, tem 65% de chance de um buff aleatório por um turno Galera, taxa de resistência 10%, taxa de bloqueio 15% e taxa de resistência crítico 15% Muito bom cara, você vai conseguir aí É quase que certo galera, 65% é muita coisa É uma chance bem alta de você conseguir um buff maravilhoso desse aqui de resistência Muito toque, fora personagens também da buff de ataque Mas eu não vou adentrar nessas partes Galera, meu foco é te mostrar aqui o que você precisa para melhorar a resistência do seu time Beleza? Temos a Momo, temos o novo personagem que eu ainda não coletei Vamos lá, o novo personagem aqui é o Toshiro galera O Toshiro que tem uma particularidade aqui, ele vai atacar a backline Ou seja, ele tem um limitador aqui de 3 personagens congelados Por quê? Para cada inimigo congelado pelo especial dele Todos os aliados aumentam a taxa de resistência em 5% Então, vamos dizer que ele possa congelar 1, 2 ou até mesmo 3 Se ele congelar 3 galera, são 15% a mais de taxa de resistência É bastante coisa É bem interessante esse personagem aqui galera Porque ele ataca exatamente a backline, beleza? Claro que se ele atacasse todo mundo seria melhor ainda né Que daria para chegar aí a 30% né Mas não galera, ataca só a backline, não seja o máximo de 15% Mas já está muito bom Continuando aqui Nós temos também outra personagem interessante para o suporte Que é a Lisa Sakura Rosa galera É bem bacana Na passiva dela galera Ela vai pegar e aumentar a taxa de resistência da coluna da frente E a taxa de dano da coluna de trás Então galera, vamos ter aqui ó Aumento da taxa de resistência Que é o foco da gente Quase 8% galera É pouco? É pouco Mas isso aqui é algo passivo Então vocês já iniciais na partida Já tem isso aqui Não precisa ter nada para poder ativar isso daqui galera Isso que é importante, beleza? Muito top Seguindo aqui galera Para o próximo personagem aqui A Rúquia de Natal galera A Rúquia de Natal aqui Excepcional Com a sua bênção de Natal Só que um detalhe A Rúquia galera Tem um detalhezinho Que ela só vai durar por 2 turnos Essa bênção Já no início da partida Já começa a parada passiva também Então já ajuda bastante Porém só dura por 2 turnos Mas também galera São quase 20% de taxa de resistência É muita coisa Para ser levado por toda a partida Beleza? E falando aqui Levar por toda a partida Galera Nós temos aqui também A Inoue de Natal É isso mesmo galera Ela não só cura os personagens Que é uma Aqui uma das grandes habilidades dela Que todo mundo assim Fica de olho Porém galera Ela também aumenta A taxa de resistência Do seu grupo em 10% Então sim Temos aqui um aumento De taxa de resistência Baseado na Inoue Então além da cura Além da proteção Do boneco de neve Também temos taxa de resistência Muito bom E agora A personagem Que sempre me surpreende Galera Sempre me surpreende Nemo Halloween Galera Na passiva também Da Nemo Halloween Nosso foco aqui galera É No caso São as duas habilidades Com bandos juntos Por exemplo Se um personagem Aí né galera Cair For morrer Não vai morrer Porque tem 100% de chance De ignorar essa morte aí E ativar o fantasma Só que o detalhe galera Quando você ativa o fantasma Pela primeira vez Aí diz aqui ó Após cada nível de fantasma Ser consumido Nemo Restar A Fúria E Ganha um nível de abóbora Que dura até o final Da batalha E acumula até dois níveis Então vamos lá Abóbora galera O que que ela faz? Aumenta a taxa de resistência De todos E a taxa de resistência É a crítica de todos Em 10% Sendo que você pode acumular Duas vezes até o final da batalha Então galera Dá pra chegar tranquilamente A 10% de taxa de resistência E 20% De taxa de resistência A crítica galera 20% é muita coisa Que eu vou te mostrar Uma outra personagem Que dá a mesma quantidade Você vai ficar doido Com 40% De taxa de resistência Mas é por aí mesmo Beleza galera Mas vamos chegar lá já Outro personagem Que interessante Mas não trabalha Com essa parte De taxa de resistência Em si Seria o próprio Salão Deus Isso aí seria uma dica Pra você ter uma parte Assim um pouquinho mais De recuperação de HP Porém também temos O Salão galera Eu tô comentando aqui Sobre a sua Deus Sei que não é a parte De resistência em si Recuperação de vida Mas você vai ter que Fechar algum salão Não tem como Você vai ter que escolher Um salão pra fechar Então somos falando de resistência Porque não o Salão Tartaruga Porém galera O Salão Tartaruga em si também O Salão Puro Tartaruga Galera Você ganha força de bloqueio 20% É muita coisa E ganha uma resistência De 10% Que vai durar Durante toda a partida Galera Se você for somando Essas habilidades É muita coisa Galera É muita coisa Beleza No caso aqui Já falamos do Salão Falamos da Sode Temos o Itico De aniversário É isso mesmo Galera O Itico de aniversário Tem habilidades Bem bacanas também Habilidades assim Bem interessantes No caso aqui A gente vai estar falando Da habilidade dele passiva Que é o reforço Tá aqui ó Caso haja personagens Na coluna da frente Seus companheiros Na mesma linha Da coluna de trás Ganham um aumento De taxa de resistência E resistência a efeito Que é um bônus né E quando o membro Da coluna da frente morre Seu companheiro de trás Recupera 20% de vida Galera Já foi testado Se os dois personagens Morrerem Ao mesmo tempo O personagem de trás Não morre Recupera vida Vamos dizer que o Dangai Atacasse uma coluna Beleza O personagem da frente morreu O personagem de trás Ele não vai morrer Ele vai recuperar a vida aí 20% da vida Muito top Muito top isso aqui É como se fosse A evitação da morte Mas não é exatamente isso Que o personagem da frente Tem que morrer primeiro Beleza Morreu o personagem da frente Aí o mesmo Que o personagem de trás Estão me mandando Que também faça ele morrer Vai continuar vivo Por causa dessa habilidade aqui Beleza E galera A taxa de resistência aqui Você ganha 16.84 E resistência e efeito 21.8 Então Você tem aqui Quase 17% Galera Para a backline Falando Em resistência Da backline Xinge também Vem com uma habilidade passiva Bem bacana Galera Fora as outras habilidades Ele faz um aumento De taxa de resistência E quase 13% Porque o meu não está no máximo Chega a quase 13% Da coluna de trás Galera Então A backline também Consegue uma resistência Bem maior Do que a todo time Porque temos esses personagens Que focam mais Na parte da backline Que é a parte Que tem menos resistência Do seu time Show? E por fim Aqui galera Vamos estar falando aqui Da Neliel De Natal Galera A Neliel De Natal É uma personagem Surpreendente Cara Sério Ela é muito boa Ela é muito boa mesmo Fora as outras habilidades Não vou falar Da habilidade passiva dela Que é a benção Não vou falar Porque você já sabe Se você não sabe Depois dá uma olhada Nos vídeos aí Que eu já falei Várias vezes Sobre essa habilidade Benção Só que eu vou focar Aqui na resistência Galera Ela quando atacar Além de reduzir O ataque do inimigo Que também ajuda Na sua resistência Ela aumenta a taxa de resistência De todos Aqui tá 10 Mas quando desperta arma Galera Vai pra 15% E Pasme A taxa de resistência crítica Vai pra 20% Dura um turno? Dura um turno Mas são 20% De taxa de resistência Cara É muita coisa Se combar com a da Nemo Porque a da Nemo Galera Ela dura até O final da batalha Ela aqui não Ela fica a todo momento Dando especial E ganhando esse bônus Mas a Nemo Dura até o final Então você consegue Só aqui galera Uma taxa de resistência De 40% Somando as duas personagens Então é muito bom Muito bom Muito top Vale super a pena Então galera Encerrei aqui No caso Os personagens Com essa parte de resistência Não cheguei a fazer Uma formação Exatamente Com esses personagens Porque Eu acho difícil Conseguir Fazer uma formação Assim Que você consiga Ativar um deus Um criador Você pode fazer aqui É talvez Um pássaro Um pássaro Tartaruga Aí talvez dê Porque dá pra usar Aqui a Neliel Dá pra usar O Shinji Ou o Itico Preferiria o Itico É claro Muito mais habilidades Interessantes Dá pra formar Essa dupla dinâmica Aí Beleza E o resto Filho O resto vai ter que Utupir praticamente De tartaruga Que seriam Aizen tartaruga Você teria também A Inoue Teria a Nemo Beleza E aí Você tem outras opções Também que você pode Colocar no time Mas Galera Vai depender muito De como você quer Formar o time Beleza Dá pra fazer Um pássaro tigre Um pássaro tartaruga Um pássaro tartaruga Aí um time de duas almas Com uma alta taxa De resistência Beleza Dá pra fazer Só que Galera Você não vai ter Aqueles bônus Dos salões Então você tem que Verificar se vale A pena ou não Porém Todos esses personagens São excelentes personagens Pra te ajudar A resistir Mais durante a partida Eu só peguei Galera Os personagens Que ajudam Todo o time Ou pelo menos Metade do time Beleza A Aneliel Quando dá especial Aumenta quase 50% a resistência Do personagem Eu sei De um personagem só Não é o caso Eu tô aqui focado Em ajudar todo o time E ajudar todo mundo Beleza A conseguir chegar A um time legal Com bastante resistência Não necessariamente Tem que usar todos Os personagens Mas pega aí Uns dois personagens Pelo menos Pra ter no seu time Porque senão Fica complicado Beleza Então você tem que Escolher aí Com calma Pra ficar aí Mais tempo na partida E conseguir vencer A batalha Beleza galera E é isso aí Falar aqui Do time de resistência Como eu falei Pra vocês Dei algumas dicas aí Falei das habilidades Vai pegando aí Depois vai Volta o vídeo aí Vai pincelando Personagem por personagem Galera Que você vai conseguir Um resultado legal Talvez você esteja Utilizando um personagem Que você nem sabia Ou que você tenha Um personagem que não sabia Que ele possa ajudar O seu time Então galera Dá uma olhada aí Que tem muita coisa boa Relacionada à resistência Fora as outras habilidades De não morrer De recuperar a vida Da Inoue De Danieliel Enfim Tem inúmeras habilidades Da Hulk de Natal Enfim Não vou ficar falando Tudo aqui Mas muita habilidade Que ajuda o seu time Beleza Isso aqui é só galera Pra dar uma Aberta aí no horizonte Abrir o horizonte De vocês aberta Abrir o horizonte De vocês aí Para outros personagens Que podem ter Na sua formação aí E vai ajudar bastante Beleza? E é isso aí galera Até o próximo vídeo Não esquece Deixar o like Valeu! E aí